Oi pessoal, eu sou a Ed Yeggers e esse é o meu canal. Hoje a gente tem mais um unboxing. Então, roda a vinheta. E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal e você ainda estará concorrendo a dois prêmios. Um prêmio de R$100 e um prêmio de R$50. Para isso, é bem fácil. Basta se inscrever aqui nesse canal do YouTube e também aqui nesse canal do Instagram. Assim que a gente tiver os mil inscritos, vai haver o sorteio. Então, corre, se inscreva e ainda, peça para um amigo seu se inscrever também. É claro! Hoje a gente tem mais um unboxing. E dessa vez, a gente tem uma coisa muito aguardada para a gente poder usar nos próximos vídeos. E isso aqui é as nossas fresas para a nossa tupia. Se você não sabe do que eu estou falando, eu acabei comprando uma tupia. E eu vou deixar linkado esse vídeo aqui. Porque eu sou rica! E eu acabei comprando essas fresas aqui da loja Acada. Acada Brasil. É uma loja com muitas ferramentas e acessórios para você, marceneiro, artesão, robista ou pessoas que gostam de mexer com tudo. Então, é só acessar o site da loja Acada e conferir todas as promoções e os produtinhos que eles têm disponíveis para você. Agora, vamos abrir o meu pacotinho. Vem bem embaladinho mesmo. E o jogo de fresa que eu comprei, ela vem 12 peças com o diâmetro de 6 milímetros. Você tem que cuidar a sua tupia para quando você for comprar esse jogo de fresa lá na Acada, para comprar bem certinho se é 6 milímetros ou 8 milímetros o bocal da fresa. Olha que bonitinha! Ela vem na caixinha de madeirinha. Ah, que lindo! Meu Deus do céu, que coisa... Que fofinho! Ela já vem com a caixinha com as dobradizinhas, bem bonitinha. E com a fechadurinha. Ah, ficou tão bonitinha, combina com nós! Ela já vem com a mini chavezinha Allen, com a sílica normal. Pessoal, são 12 fresas. Eu vou mostrar para vocês bem certinho as 12 fresas que ela veio. O material parece ser bem bom mesmo. Agora, o que vai nos dizer é realmente o nosso uso. Então, assim que eu começar a utilizar essas fresas, eu vou mostrar para vocês num outro vídeo. Utilizando, então, a tupia com as nossas fresas da Acada. Ela tem fresa para rebaixe. Então, se você gosta de fazer os seus móveis com encaixe para fundo, que nem fundo de gaveta ou fundo de armário, ela faz. Ela tem rebaixe de 12 milímetros, de 6 milímetros. Ela tem rebaixe em V. Então, se você quiser fazer alguns detalhes em V, eu vou deixar agora em vídeo o jeitinho que ele é o detalhe em V. Principalmente para portas. Quando você faz alguma porta em MDF cru, que daí você vai pintar, você utiliza alguns tipos de rebaixe, de detalhamento. Então, essa fresa aqui, ela é para fazer os detalhes em V. Ela tem algumas fresas que dá para fazer roda-forro ou rodapé também. E com essas fresas, você pode fazer também alguns pequenos detalhes em suas portas, em janela. Porque essas fresas aqui, além do MDF, você pode utilizar em madeira. É, viu? Esse jogo com 12 fresas, ela veio 5 fresas para você fazer rebaixes em quina. No caso, ela faria todo o rebaixe sempre na quina da nossa madeira ou MDF. E ela veio 7 fresas que você pode fazer o rebaixe no centro da peça. Essas fresas de quina seriam para roda-forro, rodapé ou se você quiser fazer portas em MDF ou em madeira. Sempre utilizando aqui. E as outras 7 fresas são para o centro da madeira. São para o meio da guia. Ah, agora eu entendi! Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês o que cada uma dessas fresas aqui faz. Lembrando, novamente, se você quiser adquirir esse kit com 12 fresas, ou até tem outros kits com outras fresas, com diferentes fresas, você pode acessar o site da Akada e conferir tudo o que eles têm lá. E eu vou deixar linkado nesse vídeo o site da Akada, que vocês podem conferir esses e outros produtinhos lá. Então, se você comprou uma tupia e não sabe aonde comprar, vai lá no site da Akada, que lá eles têm as fresas para tupia. E outras coisinhas mais. Mas é claro que vamos! E todas essas fresinhas, elas vêm com um pouquinho de óleo nelas. Então, para garantir a durabilidade das suas fresas, e volta e meia, você deve dar uma limpadinha nelas. Então, você pode utilizar uma flanelinha, um paninho, um pincel, uma escovinha, limpar ela bem e, novamente, aplicar um pouquinho de óleo nelas. Mas é pouquinho mesmo. E para isso, você pode pegar um pedacinho de papel, papel toalha, lambuzar um pouquinho de óleo no papel e, novamente, aplicar em cada uma dessas fresinhas. E quando você for retirar a sua fresinha da caixinha, não esqueça de sempre tentar puxar pela parte de baixo, aonde não tem a nossa lâmina. Porque a lâmina é muito cortante. E para fazer a aplicação do óleozinho na fresa, é só passar nessa parte vermelhinha da fresa. Nunca passar na parte do cabinho, que é onde a gente coloca ela no bocal da tupia. Exatamente! Além desse kit de fresas e de outras fresas, você encontra serrotes. Serrotes japonês, brocas para fazer cavilha. Se você utiliza cavilhas, lá você encontra brocas para fazer cavilhas. Então, você pode utilizar diversos tipos de madeiras e fazer as suas próprias cavilhas. Bem legal! Olha que legal! Lá você também encontra broca escalonada e broca para fazer ranhura. Então, é só conferir no site da Akada. Lá tem um monte de produto. Com certeza, você vai gostar de algum. É uma boa ideia! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você já conhecia o site da Akada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like. Se não for inscrito, então se inscreva aqui no canal. E não se esqueça, ative as notificações também. Fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!